Uma professora, olha só essa história, uma professora foi assaltada e teve o carro levado, mas antes do bandido fugir, ela fez um apelo para o criminoso. Que apelo foi esse? Será que ela foi atendida? Hã? Que apelo foi esse? Será que ela foi atendida ou não? Coloca o Nader Kalil para mim aqui. Nader Kalil, vem cá meu amigo, Nader Kalil, fala comigo ao vivo de Maringá, nosso Nader Kalil, a gente sempre arruma um assunto para ele, para matar a saudade dessa figura tão querida por todos nós aqui em Curitiba. Ô Nader, me conta essa história, conta para o público do BG, o que a professora pediu? Os bandidos aceitaram ou não? Boa tarde, antes de mais nada a você, boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral, doutora Márcia, nossa equipe aí na RIC TV, é um abraço muito especial a todos, e é um prazer sempre estar com você aqui ao meio-dia. Seria cômico se não fosse trágico essa história que nós vamos mostrar agora. Você imagina já, só em plena luz do dia, cada vez mais a nossa sociedade vem se tornando o alvo dos criminosos. Mas o que nós vamos mostrar hoje chega a ser o cúmulo do absurdo de como os criminosos estão folgados e sabendo que não vão ser presos agindo com tanta naturalidade. Uma professora, em pleno centro de Maringá, em plena luz do dia, vai estacionar o carro quando criminosos passam em um outro veículo. Percebem que essa mulher está sozinha e que ela vai parar o carro. Eles então param o veículo, um dos bandidos desce com arma em punho em plena luz do dia e no meio da rua, aponta a arma para essa professora e exige que ela entregue o carro. Até aí tudo bem, só que o que ninguém esperava era a professora chega para o bandido e pede posso pegar as provas dos meus alunos que estão no porta-mala? Ou seja, o bandido, qualquer um diria, ó tia, vai embora, estou indo com o carro, os alunos dão nota 10 para todo mundo. Seria o normal acontecer, ainda mais um bandido com arma em plena luz do dia, mas esse não. Esse além de permitir, já acompanha a mulher até o porta-mala, permite que ela tire as provas do interior do carro e só depois disso libera a professora para ir embora, pega o veículo e vaza. Seria cômico se não fosse trágico porque mostra a atual realidade da segurança pública no nosso estado. A falta de agentes públicos, policiais militares e guardas municipais fiscalizando as nossas ruas faz com que os bandidos sejam ousados a esse ponto de permitir que a professora tirasse as provas dos alunos do porta-mala. Parece mentira, né, Jássio? Parece mentira. Ladrão bonzinho, você acredita em ladrão bonzinho? A senhora acredita em ladrão bonzinho, doutora Márcia? Não acredito em ladrão bonzinho, não, mas veja que durante esse assalto, né, as pessoas passam pela calçada ali e não percebem o que está acontecendo. De tão natural que está em tese a conversa entre os dois, ou seja, as pessoas ali não veem nenhum tipo de ressalto, o que acaba fazendo com que facilite a vida do bandido, né? Ô, Nader, me conta, já tem uma ideia de quem sejam esses ladrões? Já foram presos, não foram presos? Como é que está essa investigação para saber quem são essas pessoas? Ainda não, Jássio. As imagens foram mostradas com exclusividade aqui pela RIC TV, no final da tarde de ontem, no Cidade Alerta. Hoje estamos divulgando no Estado e pedindo que as forças de segurança se unam para tentar encontrar esses bandidos ousados. Essa professora, conversamos com ela na tarde de ontem, e ela disse que hoje até poderia conversar com a nossa equipe e explicar melhor como foi a ação desse criminoso. Mas o que mais surpreende, Jássio, foi o que o doutor Amarça falou e o que a gente vê nas imagens, é que as pessoas passam por ali de forma muito tranquila. Jássio, nós estamos falando do centro de Maringá, uma área monitorada por câmeras de vigilância, guardas municipais, policiais militares, mas nada disso impediu a ação dessa quadrilha. E o pior de tudo é a tranquilidade do bandido, a certeza da impunidade de que não vai ser preso, que não há policiais nas ruas. Ele fica ali em pé parado, ela abre o porta-mala, tira todas as pastas onde estão as provas dos alunos, sai e aí sim ele pega o carro e vai embora. A que ponto chegamos? E principalmente, agora a gente pede ajuda, principalmente aqui na nossa região, para tentar identificar esse criminoso e o carro usado por eles. Segundo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, Jássio, a placa do veículo usado por eles já foi identificada e seria uma placa clonada de um outro veículo que não é nem da região e que estaria sendo usado. Ou seja, o carro que eles estão usando seria um carro roubado.